Bom, eu vou iniciar contando a história do Banco Alfa. Bom, em 1925, foi fundado o Banco da Lavoura de Minas Gerais e foi criado pelo banqueiro Clemente Faria. Após a sua morte, em 1971, o seu filho Aloysio Faria herdou o banco e mudou seu nome para Banco Real. E isso se estendeu até 1998, quando as suas ações foram vendidas a um grupo chamado ABN, AMRO Bank. E aí, seu nome mudou para Banco Alfa. E as empresas não financeiras que faziam parte desse grupo se tornaram o conglomerado Alfa. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Sim, Murilo. Opa, beleza. Bom, eu sou o Murilo, também trabalho aqui na Alfa, sou da área da contabilidade. E agora eu vou falar um pouco dos objetivos, tanto da seguradora, tanto da Alfa, do conglomerado em si. Que é oferecer os melhores serviços para os nossos clientes, continuar sendo uma referência no mercado de seguros. E a gente sempre busca estar inovando e evoluindo. A missão que o Alfa tem é entender as necessidades dos nossos clientes e atendê-los através de ofertas de soluções de seguros inovadoras. E o banco sempre está voltado a ser reconhecido pelos clientes como uma das melhores referências do mercado, através do nosso excelente atendimento e na qualidade dos nossos serviços. E os valores que o banco segue, que a Alfa segue, são guiados por princípios básicos para sempre oferecer uma experiência de inovação e sempre com responsabilidade e segurança nos nossos serviços e nos nossos atendimentos. Meu nome é Calonso, sou apelido da seguradora e a coordenação de seguros trabalha com a realização de emissões de relatórios, de ideia e equipe, estabelece metas, atua na liderança de profissionais e gerencia as renovações de seguros. e sou responsável por atuar na área de acondenação e controle das atividades comerciais administrativas da empresa. Bom, meu nome é Leonardo, trabalho na área de sinistro alto, e agora falando da área de formação, primeiramente temos a faculdade de graduação e administração, né? A administração vai dar uma noção melhor de como você liderar a sua equipe e também de como você tem uma visão mais ampla do seu negócio. A administração dura em média quatro anos e é obrigatório fazer estágio assim que acabar. Em seguida temos a gestão de negócios seguritários. Essa formação é mais focada na parte de seguros, visando formar profissionais capacitados para atuar em todas as etapas de contratação de seguro. Sua duração é em média de dois anos. Pode passar, por favor? Agora, nas partes de faculdades, temos primeiro as faculdades públicas, né? As universidades, temos a USP, a UNITAL e a UNIFESP. Já na parte de universidades privadas, temos a Anhanguera, que vai de R$ 798 a R$ 932, a Cruzeiro do Sul, que vai de R$ 790 a R$ 1.400, e a Anhanguera, de R$ 699 a R$ 1.565. Bom, primeiramente, bom dia. Eu me chamo Tainá, trabalho junto com o Léo e com o Gessé. Na parte de sinistro. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as responsabilidades que o Gessé tem lá dentro. O Gessé, ele tem que orientar toda a equipe. Somos uma equipe grande. Tem analista, aprendizes, auxiliares administrativos e o pessoal do salvado. O Gessé tem como obrigação do trabalho dele mexer com as documentações, procedimentos, dúvidas técnicas. E ele também faz parte na atuação dos e-mails. E quando segurado, faz reclamação, segurados terceiros. E até a gente, funcionário mesmo, ele está ali, apoiando a gente, tirando dúvidas. Aí, pode passar. Eu tenho que dar a pergunta agora. Eu tenho que abrir a tela. Eu trabalho na área de sinistro de vida, como na área 3 diz. Tem médias que essa função do Gessé pode ganhar. Igual vocês estão vendo na tela, a média em torno do mundo pode ser de 2.300 a 5.200. Só que no Brasil é um pouco diferente. Ele pode ganhar tanto de 3.800, como vocês estão vendo aí, até tipo 5.200, ou até um pouco mais, dependendo do tempo que ele está na empresa. Pode passar para o próximo, por favor? Aí. Tem muitas áreas de atuações que ele pode estar atuando, pode estar se empenhando. O gestor, ele pode atuar tanto nas áreas administrativas, tanto de vendas, marketing. de recursos humanos, no RH, no caso. Dentro do próprio mercado de seguros, dentro da própria empresa dele. Ele pode atuar em diversas áreas. Mas o Gessé, ele atua na área de seguros, como vocês podem ver atualmente, que a gente está apresentando agora. Pode passar para o próximo. Bom, agora eu vou falar sobre as competências. Eu separei duas competências. Competências técnicas e competências comportamentais. Mas, Tainá, o que quer dizer competências técnicas? O que o Gessé, ele tem que saber? Ele tem que ter um conhecimento nos processos de sinistro, processos de liquidação e processos de salvado. Já a parte comportamental, ele tem que ter uma boa conversa, ele tem que ter um bom relacionamento com os clientes e com os funcionários que estão trabalhando lá dentro. Por conta da era digital, a expectativa é que os profissionais da área se adequem às tecnologias e usem a favor do trabalho, na tentativa de atrair clientes no meio virtual. Ou seja, a expectativa é que o mercado se torne cada vez mais digital. E esse é o cara que a gente vai entrevistar. Esse é o Gessé, ele é coordenador de sinistro altos. Foi a pessoa que a gente fez a entrevista. Segue aqui o vídeo da entrevista. Segue aqui o vídeo da entrevista. Habilita o áudio do compartilhamento, Moisés. E esse é o Gessé, ele é o Gessé. Há cinco anos estou na Alfa e hoje atualmente eu sou coordenador de sinistro alto. Bom, eu sou a Tainá, trabalho junto com o Gessé e sou aprendiz do sinistro. Bom dia, meu nome é Cauã e sou da Seguradora de Tesouraria. Meu nome é Moisés e sou o menor aprendiz da Alfa em financiamento de ferrículos. Eu sou o Murilo, também sou o menor aprendiz aqui da Alfa e trabalho na área do contábil. Eu sou o Leonardo, sou o menor aprendiz da Alfa. Trabalho na Seguradora junto com a Tainá e com o Gessé. Eu me chamo Gabriel, eu trabalho na área do sinistro de vida, sou o menor aprendiz. Eu sou a minha gestora Priscila e hoje a gente vai entrevistar o Gessé. Bom, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Gessé, você cursou o quê? Bom, eu tenho ensino médio completo e possivelmente fiz a faculdade de frente à gestão de seguros. Obrigada. Gessé, quais foram as maiores dificuldades ao longo do curso? Inicialmente, como eu não tinha ainda muita noção do que era a gestão de seguros, eu estava mais voltado à área de regulação de sinistro automóvel. Então, a princípio, quando eu entrei assim, eu tomei um baque porque era muita coisa de análise técnica, era sobre gestão realmente, daquilo que você precisava gerir em pessoas. e eu não estava acostumado ainda com isso. Aos poucos, eu fui assimilando, conhecendo. Enfim, na empresa anterior que eu estava me dando a oportunidade de gerir uma equipe de peritos de sinistro automóvel externa, aí sim eu consegui assimilar melhor, diferente ao curso que eu pratiquei e exerci, mediante o trabalho que eu estava realizando na empresa. Obrigado. A minha pergunta é se quando você veio trabalhar com isso, você já sabia se era isso mesmo que você queria? Bom, inicialmente, eu trabalhei em ramos de concessionárias, né, Volkswagen, GM, e era praticamente um consultor técnico. E quando eu entrei na área de regulação, de realizar vistorias, eu fui começar a aprender do zero. Então, eu não tinha noção do que eu iria estar fazendo, de repente, a regulação de sinistro. Vi assim, o pessoal que ia de companhias onde eu trabalhava, e fazia a vistoria dos carros, batia a pau, eu imaginei um dia em poder fazer aquilo também. Mas eu sabia o quanto era tão difícil em conhecer tecnicamente os veículos sinistros, que tem que trocar, o que não tem. E, posteriormente, eu consegui assimilar e gostei da coisa, onde hoje, atualmente, eu estou na Alfa, comecei para a área de regulação de sinistro, e agora eu sou o coordenador da área. Bom, minha pergunta é se você sempre se viu apto a trabalhar nessa área, ou isso mudou só depois que você estudou e se acostumou com esse serviço? A princípio, eu não tinha conhecimento daquilo que eu estava exercendo na outra empresa, então eu fui aprendendo aos poucos. E somente, posteriormente, que eu realizei a gestão de seguros, que eu fui conhecer, me aprofundar, eu vi, pô, legal, realmente é isso que eu quero. E, justamente, quando eu comecei a fazer regulação, entrei na área de segurador, na área de sinistro, foi quando eu comecei e iniciei sobre gestão de seguros. Aí eu comecei a assimilar e conhecer mais o produto, o que era aquilo que eu estava fazendo. Aí eu gostei, aí tomei gosto da coisa, e comecei a estudar mais, até o conhecimento, me aprofundar. Um dia, no caso, hoje, eu estou na Alfa. E, quando eu trabalhei, eu iniciei em uma companhia, iniciei em um prestador, em uma reguladora, que prestava serviço para várias companhias. Então, com o curso que eu fiz, com a faculdade de gestão, abriu as portas para me ter a oportunidade de ter uma companhia de seguros. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, Jessé, a minha pergunta é qual a sua rotina de trabalho aqui na Alfa, né? A sua carga horária, horário de almoço, enfim, a sua rotina em si, né? Sim, claro. Hoje, a nossa rotina diária se faz praticamente durante o expediente normal de trabalho, que é das 8h às 18h. O nosso intervalo que eu tenho, especificamente, também junto com a área de sinistro alto, é o intervalo de almoço da meio-dia a 1h15. Então, a hora e 15h de almoço, tá? A grande maioria está trabalhando no home office, mas a gente está intercalando, né, desde a pandemia. E, diariamente, o que eu faço? Hoje, eu estou atuando, orientando toda a equipe de análise, tá? Referente aos procedimentos, dúvidas técnicas, o que pode ou não ser considerado, inclusive dúvidas em documentações, que aí, no caso, a Tainá e Leonardo, que estão fazendo essa recepção e inserção dos documentos em cada processo. Então, a minha rotina em si é tentar coordenar e orientar toda a equipe, tá? De manhã, eu sempre, praticamente, estou atuando mais em e-mails, tá? Então, tudo que é tipo de reclamação, de corretores, de segurado, terceiro, sempre cai sobre a minha análise. E eu vou estar conduzindo para que o fluxo, de uma certa forma, se dê para ter um melhor atendimento de todos. é o que a gente vem tentando passar aí para todo mundo. Tá bom, Gisele, muito obrigado. Eu que vou falar agora. Gisele, a sua vida escolar de qual determinou a carreira que você está seguindo agora? ou algo que você fez no passado e determinou que você está fazendo agora em presente? Sim, uma das coisas que eu fiz, então, foi, para mim, hoje, estar dentro da área pessoal do ano, foi a gestão de seguros. Porque eu tive um conhecimento de análise sobre gestão de pessoas e tudo sobre seguros, onde eu me interessei mais, né? E isso hoje, tem outros cursos aí que eu quero estar fazendo, também está me aprimorando, né? Um pós aí que, cada dia que passa, a gente aprende mais. E sempre tem coisas novas no mercado que a gente também tem que tomar conhecimento. Posso ficar estagnado somente de uma coisa, que na época que eu fiz lá atrás, isso foi em 2005, 2006, então já se mudou muitas coisas. Então, sempre que é bom a gente estar se atualizando. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jessé, por ter disponibilizado o seu tempo aqui. A gente tomou até um pouquinho mais do que era previsto. A gente agradece pelo tempo que você disponibilizou agora. Obrigado a vocês aí pela atenção e ter lembrado aí que a gente está sempre participando. E precisando é só uma novidade que a gente vai estar presente. Obrigado, Jessé. Jessé, você tem alguma mensagem para a gente que está começando agora? Cara, o que eu tenho em mente é vocês que são novos aí, está com o menor perdão, está estudando, vai em busca, vê se realmente é isso que vocês querem, se vocês estão na área certa de atuação. E estando na área certa, procura focar numa faculdade aí que represente aquilo que vocês querem, que represente a sua personalidade. adianta exatamente você tentar fazer uma coisa, que você vê que não é aquilo que você quer, e lá na frente você não vai ter um retorno, você vê praticamente é um tempo perdido. mas é legal que vocês estão em uma grande companhia hoje, tem muita coisa para vocês aprenderem, e se porventura aí lá na frente vocês pensarem realmente é isso que vocês querem seguir, se aprofundar, é um ramo muito gostoso, muito legal de aprender. Show de bola, viu? Muito obrigado aí pela sua presença e pelo seu tempo. Valeu, obrigado a vocês aí, cara. Obrigado por isso aí. Obrigado. Valeu, Zé. Abraço. Tchau, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Olá, meu nome é Jessé, tenho 42 anos. Bom, eu vou falar um pouquinho dessa frase que eu e meu grupo decidimos colocar para vocês. Pessoal, nunca desisto do sonho de vocês. Se der errado, tente novamente, tente, mais um pouco, uma hora dá certo. E a gente tem um exemplo, a gente vai fazer a entrevista com a gestora do Gabriel, chamada Priscila, só que não saiu a voz dela e a gente não conseguiu gravar. A gente falou, nossa, o que a gente vai fazer agora? Será que não vai dar para apresentar? Mas não, a gente foi, tentou, tentou mais uma vez e conseguimos fazer a entrevista com o Jessé. Então, a mensagem que a gente deixa é que vocês nunca desistam, nunca vai ser fácil, mas continue tentando, que uma hora dá certo.